Quando eu estava internada, eu passei dois meses no hospital. Foram dias difíceis, mas graças a Deus estou em casa e me recuperando. Que alegria te assistir no conforto da minha casinha. Quando puder, canta uma música pra mim, sua voz acalma meu coração. Marli Pires, de Socorro, São Paulo. Claro que eu canto, Marli. Com carinho, tá? Que bom que você está em casa. Posso rezar uma Ave Maria antes, pra você? Agradecendo a Nossa Senhora que tomou você pelas mãos, levou você pra casa. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. E Nossa Senhora, cuida da Marli e daqueles que estão em casa, daqueles que saíram do hospital. Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram Pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois Precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente Que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Na praia Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar Quantos barcos deixados na praia Entre eles o meu deve estar Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quanta vez enfrentei o perigo No meu barco É De sonho assim grave Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar De repente me envolve uma luz Eu entrego o meu leme a Jesus É preciso pescar diferente Que o povo já sente Que o tempo chegou E partimos pra onde ele quis Tenho cruzes e vivo feliz Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Na praia Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Na praia É com muita alegria que escrevo para agradecer por duas graças recebidas Minha filha Tamir sobreviveu a uma cirurgia de retirada de um tumor Nossa Senhora intercedeu e ela está bem E meu neto João, que nasceu em 2020, em plena pandemia do Covid-19, está muito bem e saudável Cada dia que passa, posso vivenciar o amor e as promessas de Deus em minha vida Gratidão, Josirene Fuli Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto Perdoa-se, eu não sei rezar Estenda sua mão, me abre o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto, de paz e acalanto Quantas e quantas vezes Através desse programa, ao longo desses quase oito anos Eu estive diante de situações limite Onde alguém me escrevia e eu dizia Nossa, como é que eu ajudo essa pessoa? Mas não me faltou, ao longo desses oito anos A graça de Deus A inspiração divina Assim como ao longo desses oito anos Não faltaram também Mãos estendidas De pessoas dizendo Dal Eu quero ajudar esse projeto Eu quero ajudar esse projeto A se tornar um projeto grande E a gente que começou Devagarzinho, aos pouquinhos Hoje tem a alegria de ter Quatro horas na madrugada Da meia-noite às duas E esse programa se repete Das três e quinze às cinco e quinze da manhã Nós estamos evangelizando em outros horários também Tem novenas aqui pela Rede Vida Missas transmitidas aqui pela Rede Vida Quem é o patrocinador Desses programas religiosos como o Conta Comigo As missas Quem é o patrocinador das nossas novenas Temos a novena de São José A novena de Nossa Senhora de Fátima Maria Passa a Frente Em cada um desses momentos O patrocinador é você Que com o seu pouquinho Nos ajuda a levar adiante essa missão Tem sido um desafio gigantesco Tem sido muitas as lutas Mas a gente não tem desanimado não E a cada dia A gente está mais convencido Que vale a pena fazer o bem Levar coisas boas Para aqueles que mais precisam Você sabe Se você nesse momento sente Vontade de se tornar A benfeitor dessa obra Pega o telefone Entra em contato com a gente 0 operadora 11 4200 8080 Se você entrar em contato agora Seu número fica registrado Ao longo das próximas horas A minha equipe vai entrando em contato com você Vai fazendo o seu cadastro E você passa a fazer parte E você passa a fazer parte desse nosso projeto E tem sido muito bonito Porque eu tenho visto o envolvimento de pessoas Em variadas idades Situações Tem gente rica que nos ajuda Tem gente muito pobre que nos ajuda Mas uma coisa Eu sempre pedi E ao longo desses oito anos Eu repeti várias e várias vezes Entre comprar o leite lá na padaria Ou ajudar o nosso projeto Tem que comprar o leite na padaria Comprar o pãozinho Ou ajudar o projeto Comprar o pãozinho Eu só quero que ajude o projeto Se isso não for fazer falta a você É aquela moedinha Daquela mulher simples Que agradou o coração de Jesus 0 operadora 11 4200 8080 Se você entrar em contato com a gente Você deixa o seu número Registrado Simples ligação E ao longo das próximas horas A minha equipe vai entrando em contato com você Bençãos e graças sendo derramadas Eu tenho visto a graça de Deus acontecendo Eu tenho visto milagres acontecendo Eu tenho visto a bondade de Deus tocando os corações E por isso Senhor Eu te dou graças Nesta madrugada Muito obrigado Senhor Pelas tuas Bençãos derramadas Obrigado por tudo Senhor Pela tua presença Pelo teu carinho Pelo teu amor Pela tua misericórdia Amém Amém Quero sentir A tua presença Espírito Santo vem Manifesta nesta igreja Quero provar Vou falar agora Ao telefone Com Verlúcia E eu quero rezar com ela Pedindo bênçãos Graças dos céus Ela que é de Brejo Santo No Ceará Verlúcia Seja muito bem-vinda Da Alcides Que está falando Bom dia Bom dia Um abençoado dia Que prazer Que alegria enorme E já peço a sua bênção Fala assim Da Alcides Deus te abençoa Amém 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 Já acolhi a sua bênção Obrigado Eu queria saber um pouquinho Como você está O que você está vivendo Se você está precisando De oração Eu queria saber Se tem alguma coisa Que está Roubando a sua paz Ou que você anda Preocupada É É uma pergunta De irmão mesmo Na fé Sabe Como é que você está Eu estou Bem Minha mãe Ela se buscou Sempre Assistiu Seus programas Pela madrugada E sempre No Rede Vida Ela tem 82 anos Vive com a saúde Um pouco Fraca E eu peço E eu peço Uma bênção Também Pelo meu irmão Pelo meu irmão Também Que se encontra Enfermo E Eu peço Para O padre Falar com minha mãe Que é o maior desejo Da vida dela É o presente Maior Que ela Quer ganhar Mas ela está aí Do seu lado Está sim Mas então Vou falar Como que é o nome dela Maria José da Silva Mas nós vamos falar Com a Dona Maria José Agora Então coloca o telefone Para eu falar com ela Pode falar Ela está do lado Dona Maria José A sua Benção Deus te abençoe Deus te abençoe Amém E eu quero É o que eu faço Toda madrugada Abacir Que eu estou te assistindo É que abençoar E adoro Adoro o que você fala O que você diz Quando você está conversando Com alguém A sua história Que você Conversa Para mim É bem que você está Conversando comigo E Há dois anos Há dois anos Que eu batalho Para chegar até aí E nunca dava certo Através de minha filha Bárlúcia É que eu estou Conversando com você Então Então nós vamos Rezar juntos E eu também Estou muito feliz De falar com a senhora Já vi que o seu coração É lindo O coração da sua filha É um coração lindo Eu vou pedir saúde Para a senhora Eu vou pedir saúde Para o seu filho Também Vamos rezar juntos Uma dezena do terço Pode ser? Pode ser Então nós vamos Rezar juntos Fala para a Ver Lúcia Também Rezar junto Com a gente A gente vai Colocar nesse momento As intenções Os pedidos Que estão no seu coração Dona Maria José A senhora vai sentir Uma paz agora Muito grande Porque Muita gente De coração Igualmente bonito Como o coração Da senhora Muita gente Está rezando Que a sua saúde Seja restabelecida Pela graça E pela misericórdia Do Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixei cair Em tentação As livranhas Do mal Amém Eu vou rezar As dez avemarias Com a senhora E também com Verlúcia Mas eu queria Antes que a senhora Escolhesse um envelope Porque no envelope Tem sempre um trechinho Da palavra de Deus Será que é envelope um Envelope dois Ou envelope três Ou três Ou três No envelope três Tem uma mensagem E eu vou pedir Que nesse momento O Senhor fale Aos corações Eu não sei Se é o seu coração Não sei se é o coração De alguém Que está nos acompanhando Mas É do livro De Jó Do antigo Testamento E a palavra Diz assim Muitos sofrimentos Somos nós mesmos Que causamos Por isso Peçamos ao Senhor Que nos dê Sabedoria Que alguns Sofrimentos Que nós mesmos Provocamos Que tenhamos A sabedoria Para evitar Esses sofrimentos Que essa palavra Caia no seu coração Que essa palavra E que Aquilo que estou sentindo Agora ficou mais claro A senhora É um grande Elemento De De união Dessa família E eu dou graças Porque muitos Sofrimentos Nessa família São evitados Graças Dona Maria José A sua força E a sua oração A sua bondade Continue Ajudando Aqueles que estão Ao seu lado A sua família Os seus vizinhos Com a sua bondade E saiba que A força da sua oração Vale muito Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora eu quero pedir Pela sua saúde Dona Maria José Para que a senhora Tenha saúde Força Para continuar Cuidando Protegendo Amparando Aqueles que estão Do seu lado Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A terceira ave Maria Eu quero pedir Pela ver Lúcia Pela saúde dela Que o amparo divino Venha sobre ela A inspiração divina Acalmando o coração dela Dando serenidade Nas escolhas que ela Precisa fazer Nas decisões que ela Precisa tomar Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amor Ao filho dela Jesus Que o seu filho Maria José Encontre a cura Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Glória por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora vocês duas Vão ser intercessoras Vocês vão pedir Clamar Aos céus Por aquelas pessoas Que nos acompanham E estão precisando De oração Aquelas pessoas Que estão sozinhas Se sentindo Desamparadas Sem forças Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Augai por nós Segadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora nós vamos rezar Pela Luciene A Luciene Maria José Ela me escreveu E ela disse assim Que Ela está muito feliz Ela A filha dela Arrumou um emprego E depois De Tanto sofrimento De tanta angústia A filha de Luciene Arrumou um emprego Então nós vamos Agradecer a Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Augai por nós E os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Isso é ser família Quem está precisando De oração A gente reza Quando é para agradecer A gente agradece A Adriana Ela escreveu para nós E ela disse assim Deus abençoe você E todos da Rede Vida Eu peço oração Para mim E para os meus filhos Deus abençoe você E todos Oração para os meus irmãos Meus sobrinhos Adriana A gente está rezando Por você Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Voltai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Uma pessoa Que tem o mesmo nome Que você Maria José Essa pessoa Escreveu para a gente E ela disse assim Daucides Sou muito fã Do seu programa E você Durante muitas noites Você é minha companhia Peço a Deus Que te ilumine sempre É a Maria José Ah é ela mesmo É ela que mandou Esse recado Ai que fofa Meu Deus Coloca de novo Ela então Para a gente ver Coloca ela de novo Ai que fofa Meu Deus do céu Ai que vontade De falar assim Me adota como neto Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Glória por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Agora a Nira Lúcia A Nira escreveu Para a gente E disse assim Minhas intenções Para a saúde Do meu filho Neto Nora Sogra Minhas irmãs Sobrinhos E para mim Maria 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 Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amém por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o Marcos Eu rezo Eu rezo Peço aos céus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Glória por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora nós vamos Fazer uma oração E essa oração É voltada A Jesus Misericordioso E essa oração Ela É Está aqui Nessa cartinha Que eu enviei Para Muita gente Deus de bondade E de misericórdia Acolhei as súplicas Dos vossos filhos E filhas Para que trilhando O caminho do amor E da paz Sejamos filhos Da luz E anunciemos A todos A salvação E a remissão Dos pecados Senhor Que a luz Da vossa face Misericordiosa Resplandeça Sobre nós E sejamos presença Tua Senhor Nesse nosso mundo Levando paz Amor Fraternidade Senhor Nosso Salvador Dai-nos a graça De estarmos Sempre prontos A fazer o bem A todos Vós sois O Santo Senhor O Deus único Que operais Maravilhas Eu confio E espero Em vós Eu vou nesse momento Fazer um gesto Simbólico Simbólico De estender Minha mão E ao estender Minha mão Eu trago as intenções De Verlúcia Eu trago as intenções De Maria José Eu trago as intenções De todos aqueles Que rezam conosco Agora E eu levo As intenções E os pedidos Diante De Jesus Misericordioso Sagrado coração De Jesus Eu confio em vós Sagrado coração De Jesus Fazei o meu coração Semelhante ao vós Sagrado coração De Jesus Abençoai-nos Amém Ó meu sagrado coração De Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus E nosso irmão Meu sagrado coração De Jesus Aqui estamos Coração de Jesus Nos abençoa Coração de Jesus E nos perdoa Tê-lo posto na cruz Coração de Jesus Coração de Jesus Querida família Rede Vida A oração pelos falecidos É cercada De misericórdia Pedimos a Deus Pai e Criador Que nos conceda Crer firmemente Na vossa infinita Bondade E misericórdia Como também Na vida eterna De felicidade Com a Santíssima Trindade no céu Pedimos Que a alegria De saber Que nossos familiares Parentes E amigos falecidos Estão junto a vós Gozando as bem-aventuranças Do paraíso celeste Senhor Concedei a todos Os falecidos A paz eterna Todos aqueles Que já se foram Vivam para sempre Na plenitude Da vossa divina glória E do vosso infinito amor Amém A minha vida Está nas mãos de Deus Minha família Está nas mãos de Deus O meu trabalho Está nas mãos de Deus Minha esperança Minha esperança Está em Deus Eu queria que vocês Todos Soubessem que eu tenho Um novo programa Aqui pela Rede Vida Às oito e meia Da noite Todas as terças-feiras E esse programa Tem tocado o coração De tanta gente Esse programa Se chama Viva a Vida E eu queria que você Conhecesse um pouquinho Mais desse programa Vai lá Música e diversão Você tem um encontro Marcado com Dalsides Biscalquim Toda terça e domingo No programa Viva a Vida Você é muito especial Para mim É de verdade isso Mensagens de amor E esperança Combinados com Convidados mais que especiais Nem pro quintal Não perca Todas as terças Às oito e meia da noite E todo domingo Às duas e meia da tarde Viva a Vida Aqui na Rede Vida O canal da família Então Se você perdeu Essa terça-feira Você sabe que Duas e meia da tarde No domingo Tem Viva a Vida Eu queria muito Que vocês me ajudassem A divulgar A contar pra todo mundo E a tornar Cada vez mais Esse programa Uma resposta também Pra aqueles que Estão precisando De boa música De afeto De carinho De amor Todo esse clima afetivo Envolve Esse programa Assim chamado Viva a Vida É um grande Brinde mesmo A vida É um programa Repleto de esperança De valores Então Eu convido você A participar comigo Toda terça-feira Oito e meia da noite Aqui pela Rede Vida E Todo domingo Duas e meia da tarde Eu vou esperar você Vai lá Bom dia meu amigo Tudo na paz com você Obrigado pelo programa Viva a Vida Eu amo demais Parabéns Que Deus te abençoe E te proteja também Altiva Obrigado tá Ô Júnior Obrigado viu Ô parabéns meu amigo O programa cada semana Está mais contagiante E a sua alegria E a sua alegria de apresentar E ao mesmo tempo Carinho com o público É o único Foi muito bom o programa Ô Júnior Que Deus te abençoe E te proteja sempre A Lúcia Me escreveu Obrigado viu Lúcia Parabéns pelo seu programa Viva a Vida Estava muito bom Maravilhoso Que Deus abençoe você E todos da Rede Vida Sempre gratidão Por tudo E eu também Sempre gratidão Obrigado tá De coração Tem Aqui na Rede Vida Algumas coisas Que a gente não abre mão Por exemplo Tudo aqui na Rede Vida É de verdade Nada a gente faz de conta Sabe Então quando eu digo assim Eu tô apresentando Esse programa novo Eu quero que você esteja Nesse clima de Fraternidade De amor De carinho Eu digo isso De alma mesmo De coração Sabe É Porque Aqui na Rede Vida Isso é de verdade Aqui na Rede Vida A gente ama O Papa Francisco Mas por que Que a gente ama O Papa Francisco Porque Ele é um homem Bom De coração Bonito E a gente vê A bondade Desse coração A preocupação Desse coração A minha equipe Preparou um Vídeo Que diz um pouquinho Mais das razões De amarmos O Papa Francisco Vai lá É no Papa Que podemos ver A figura de Cristo Na Terra E devemos ter em mente Que após Deus E a Virgem Maria Na hierarquia De amor E da autoridade Vem o Santo Padre O Papa É o sucessor De Pedro É alguém Escolhido por Deus Para reger Sua igreja Porém Não devemos Esperar A sua perfeição Pois como Todo ser humano Também comete Erros E justamente Ao obedecermos E acolhermos As palavras De alguém Imperfeito Exercitamos Em nós A humildade Podemos discordar De atitudes Do Papa Sem ainda assim Deixar o respeito E o amor De lado E nossa maior Prova de amor Deve ser A oração Rezar pelo Papa É um verdadeiro presente Ofertado a este Servo de Deus Que nós possamos Todos os dias Orar pelo nosso Papa Por sua vida E missão E pedir a Deus Que nutre em nós Um amor Pelo Santo Padre Amém Em diversas partes Do mundo A mulher é tratada Como o primeiro material De descarte Há países Onde as mulheres Estão proibidas De conseguir ajuda Para organizar Um negócio Ou ir à escola Inclusive Nesses lugares Se toleram leis Que as obrigam A se vestir De determinada maneira E ainda estão Em uso Em muitos países As mutilações Genitais Não neguemos A voz As mulheres Não neguemos A voz A todas Essas mulheres Vítimas De abuso São exploradas São marginalizadas Nas palavras Todos estamos De acordo Que o homem E a mulher Têm a mesma Dignidade Enquanto pessoas Mas na prática Isso não acontece É necessário Que os governos Se comprometam A eliminar Leis discriminatórias Nos diversos ambientes E a trabalhar Para que os direitos humanos Das mulheres Sejam garantidos Respeitemos as mulheres Respeitemos-las Em sua dignidade Em seus direitos fundamentais E se não o fizermos Nossa sociedade Não avançará Rezemos Para que a dignidade E a riqueza Das mulheres Sejam reconhecidas Em todas as culturas E para que cesse A discriminação Que sofrem Em diversas partes Do mundo Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o amor O perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé E nessa semana de oração Pedimos paz Pedimos paz Pedimos paz Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Que eu leve a luz Amar Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é Perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Para a vida E é morrendo Que ser compreendido Que se vive Para a vida E é morrendo Marlin Claro que eu rezo Por você Pela paz Na minha família Adalcides Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Fátima Pode contar comigo Dá-nos a paz interior Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Erci Dalsides Que Deus te abençoe Sempre Você e sua família Fica com Deus Peço oração Por minha saúde Paz E bem Fica com Deus Erci Eu rezo por você Filha Mércia Claro que eu rezo Por você A Mércia Ao mundo inteiro Que Deus nos proteja E nos livre De todo o mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Mestre Pois é dando Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna Eterna Povo meu Que te Dizem que te Contristei Porque a morte Me entregaste Em que foi Eu te Faltei Eu te Fiz sair Do Egito Com Maná Te alimentei Preparei De bela Terra Tua cruz Para o teu Rei Deus Deus santo Deus forte Deus Imortal Deus Imortal Vem de piedade De nós Bela Vim eu te Plantar Tu plantaste A lança Em mim Águas Doces Eu te Dava Foste Amar Até o Fim Flagelei Por ti O Egito Primogênitos Matei Tu Porém Me flagelaste Entregaste O próprio Rei Eu fui fazer Exame de rotina Vou a médica Ginecologista E lá descobriu-se Que eu tinha Um cisto gigante No ovário Na trompa Esquerda Mediante Esse diagnóstico Nós ficamos Muito preocupados Muito nervosos Ia ter que fazer Uma cirurgia de emergência E nesse dia Quando a gente Saiu da Da consulta Nós tínhamos Que ir Pegar autorização Pra fazer Os exames Com urgência No plano De saúde Antes de chegar Pra conversar Ali na administração Do plano de saúde Tinha do lado A igreja De Santa Terezinha Que tem até hoje E eu entrei E pedi a Santa Terezinha A sua intercessão A nosso Senhor Jesus Cristo Pra que tudo corresse bem Voltei na administração Ela me pediu Todos os exames Foram feitos E aí Quando eu fui fazer O último exame Eu me lembro Que naquela época Era o programa Do padre Marcelo Rossi Ele falou assim Você que precisa De uma De uma grande graça Peça a Santa Terezinha Que ela vai te dar a resposta Falou Santa Terezinha Vai te mandar uma rosa Nesse momento Eu tava na cozinha Ajoelhei ali mesmo E pedi Santa Terezinha Intercede A nosso Senhor Jesus Cristo Pra que Essa cirurgia Que eu vou fazer Corra tudo bem Que esses cistos gigantes Não tenham Nenhuma malignidade E me dá uma resposta Aí Quando era meio dia Meu marido entra Do serviço Veio pra almoçar E ele falou Olha, dona Sônia A dona Sônia É a dona da empresa Que ele trabalha Ela e o esposo Dona Sônia Mandou essa rosa vermelha Pra você E aquilo foi uma resposta Tão maravilhosa Que eu falei Já deu tudo certo Nada Nada pode mais dar errado A minha família Meu marido Meus dois filhos Meu marido Cláudio Minha filha Camila Meu filho Gabriel E toda uma comunidade inteira Rezando por mim E eles Meus familiares Estando ao meu lado O tempo todo Então foi uma graça Muito grande Porque Faltou pouco Pra eu não estar aqui E pela graça de Deus Eu estou aqui Então Eu sou Um grande milagre E nas horas mais difíceis Esse programa Maravilhoso E a Rede Vida Assim Em sua totalidade Sempre A nos dar muita força Pra mim E pra minha família Quantas bênçãos Quantas graças Sendo derramadas Quantas histórias Histórias Que tocam a alma Tocam o coração Quanta coisa bonita Deus me deu A alegria De poder testemunhar Deixai agora Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo E o nosso corpo Repouse Em sua paz Ficai conosco Senhor Nesta noite E vossa mão Nos levante Ao amanhecer Para que celebremos Com alegria A ressurreição De vosso Cristo Que vive E reina Para sempre E visitai Senhor Esta casa E afastai desta casa As ciladas do inimigo Nesta casa Habitem Bênçãos E graças Por Cristo Nosso Senhor Amém Você vai sentir agora Uma paz Muito grande E nós vamos Traçar o sinal Da cruz E você vai fazer Comigo A oração Que diz A cruz sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás É mal O que tu me aconselhas Nunca me aconselhas Coisas vãs É mal Que tu me aconselhas Bebe tu mesmo Os teus venenos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus abençoe você Sua família E saiba que eu estarei aqui Para ser sua companhia Amanhã Tôs de volta Tchau Vem Maravilhoso Deus Fiel Senhor Eu creio Que podes curar Toca em mim Senhor Eu creio Que nas tuas santas chagas Me lava com teu sangue Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue De Jesus Eu acredito em mim Eu percebi em milagres Oh O Senhor Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu acredito em teus Quero sentir a Tua presença Espírito Santo vem, manifesta nesta igreja Quero provar o gosto do céu Espírito Santo vem, maravilhoso Deus fiel Senhor, eu creio que podes curar Toca em mim Senhor, eu creio que nas Tuas santas chagas Me lava com o Teu sangue Eu acredito em milagres Senhor, eu creio que nas Tuas santas chagas